E eu vou para um outro ponto, onde outra árvore também caiu, perto do Colégio Central. Lorena está por lá e caiu atingindo em cheio esse carro, né Lorena? Exatamente Silvana, naquele momento mais forte da chuva, no final da tarde de ontem, início da noite, os galhos dessa árvore, uma parte da árvore, acabou caindo aqui em cima desse veículo que estava estacionado aqui na rua Francisco Ferraro. O carro é de Pedro Henrique, ele que foi informado mais ou menos na hora que tudo aconteceu e você levou um grande susto, né? Sim, sim, quando eu saí do trabalho que eu vim pegar o veículo, estavam os galhos em cima, estava tudo escuro aqui, estava cheio de fio, inclusive eu queria pegar, estava aí o meu desencarregado aqui, eu ia pegar meus instrumentos que estavam aí, só que não tinha como passar por causa dos fios, entendeu? Aí eu liguei para a CEMOB, era às sete horas já, fiquei até meia-noite aqui, ele não compareceu para tirar os galhos que, por seguro, fazer a vistoria, entendeu? Chegou agora de manhã, aqui aí eu estou aguardando, né? Pois é, situação bastante complicada, José Sena está aí mostrando as imagens, eu vou pedir para a Seninha mostrar a parte de trás do carro, né? Porque uma parte dos galhos, Silvana, já foram retiradas, né? Agora pela manhã, mas como o Pedro está falando, essa situação foi reportada por volta de sete horas da noite para a Secretaria de Ordem Pública aí, que é responsável, a Secretaria de Manutenção também, que é responsável por essa situação, ele ligou três vezes, ficou até meia-noite esperando, mas olha só o que aconteceu, como o carro dele, né? Ficou aí essa parte de trás, meio que aberta, os instrumentos musicais, Pedro é músico, os instrumentos que estavam dentro do veículo foram levados, inclusive quem levou, corria um sério risco, porque no momento que você disse, tinha até fiação, né? A Coelba ainda não tinha vindo aqui. Isso, a Coelba não tinha vindo aqui, aí eu não fiquei... Eu sabia que poderia acontecer isso, né? Por causa desse local. Aqui estava muito deserto, quando deu oito horas já estava tudo deserto, entendeu? Aí eu fiquei em uma pizzaria aqui do lado, até fechar, só quando fechou não tinha como. Quando eu voltei, a Coelba estava aqui, que aí já tinha tirado o fio, que aí eu fui olhar. Quais instrumentos que foram levados? Foi um repique, dois pandeiros e um tantã. Pois é, ele ainda teve os instrumentos levados e aí, como a gente pode ver, né? As imagens de José Sena, o estrago aqui foi grande, né? Foi uma grande parte dessa árvore. Eu conversei também com uma comerciante que trabalha aqui no local, uma parte dos galhos caiu aqui em cima da barraca dela. E ela estava me informando, Silvana, que isso já tinha acontecido, mas no trecho aqui da Joana Angélica, mais ou menos um ano. Ou seja, essa situação dessas árvores que ficam aqui dentro do Colégio Central, é uma questão que já é relatada à Prefeitura, que eles pedem com frequência, né? Essa manutenção e que muitas vezes essa manutenção não ocorre. Eles fazem uma poda mais, assim, para que os galhos não toquem nos fios, mas ainda assim a gente está vendo o risco grande que é permanecer com os galhos, né? Maiores, inclusive para quem estaciona na rua. E você estava falando para mim, Pedro, que geralmente você nem estaciona exatamente nesse local, você estaciona mais atrás. É, mais atrás que eu coloco. Só que ontem eu coloquei aí. Quando é de acontecer, acontece, né? E aí o prejuízo, você já tem noção? A gente está vendo que o retrovisor está quebrado, o teto, a gente viu a parte de trás do carro, um prejuízo muito grande. É, prejuízo muito grande. Agora é realmente aguardar o seguro? Aguardar o seguro para ver o que é que vão fazer, né? Pois é, muito obrigada por ter falado com a gente. A gente mostrando aqui, Silvana, essa situação, como eu disse, que aconteceu no final da tarde, início da noite de ontem, num momento mais forte, né? Da tempestade, da ventania, da chuva. Mas essa situação que se estende, né? O dono desse veículo ficou aqui até meia-noite, vendo se a situação ia ser resolvida, se ele ia conseguir, inclusive, tirar os materiais, os instrumentos musicais que estavam dentro do carro. Só hoje, por volta das 6 horas da manhã, que uma equipe tirou parte dos galhos que estavam em cima do carro e ele está aguardando aqui que seja feita a retirada do resto para que, inclusive, o seguro possa fazer, então, a retirada do veículo e ele tente aí lidar com esse prejuízo. É com você aí do estúdio. Obrigada, Lorena. Prejuízo grande, hein? Nossa, olha como é que ficou esse carro. E ele com o equipamento dele, né? Material dentro do carro também.